Ele tem casco, movimenta-se lentamente e tem um jeitinho todo tranquilão e dócil de ser. Dá também pouco trabalho e esbanja graça e simpatia. Eu estou falando do jabuti. Esse animal silvestre faz parte da família dos quelônios, que são répteis que possuem carapaça e na qual estão incluídas mais de 100 diferentes espécies, entre elas a sua aparente tartaruga, com quem sempre é confundido. O jabuti é também o quelônio mais popular como animal de estimação. Mas tem um porém. Por ser uma espécie silvestre, ou seja, que pertence à fauna do Brasil, para criá-lo como pet é preciso que o animal seja adquirido em criatórios ou em lojas com registro do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Estando atento a isso, saiba que o jabuti é fácil de criar. O principal é ter uma área de terra para mantê-lo. Os demais cuidados você vai saber já. Antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Dócil, tímido, resistente e com jeito devagar de levar a vida, que é longa, entre 80 e 100 anos. Os jabutis são répteis cheios de encanto e com características físicas incríveis. Para começar, a sua carapaça, em formato côncavo, arqueado, que lhe serve de escudo e para ele se revolher quando se sentir ameaçado. Há duas espécies distribuídas no Brasil. O jabuti piranga, que é a mais comum e com tonalidades avermelhadas na cabeça e nas patas, e o jabuti tinga, que é maior e mais pesado, com tonalidades amarelas e casco mais liso e claro. Já a fêmea do jabuti se chama jabota. Para criar como pet, não há muitos segredos. No entanto, para adquirir o animal, é necessário que seja de um criatório ou loja com licença do Ibama, pois trata-se de uma espécie silvestre. Infelizmente, uma das mais comercializadas ilegalmente, e criá-lo sem licença é crime. O principal para criar um jabuti é mantê-lo em uma área de terra ou com grama, como quintal ou jardim. O solo é muito importante para ele se manter saudável, pois um piso liso e escorregadio causará danos à sua locomoção. Um solo áspero, como de cimento, também é prejudicial, já que poderá causar feridas graves em suas patas. Você também deve providenciar um abrigo para o jabuti passar as noites e não sentir frio. Outra opção é manter o réptil em um terrário amplo, que deve ter no mínimo 8 vezes o tamanho da carapaça do animal. Coloque também túneis, rampas e pedras para que ele possa se exercitar. Embora sejam animais que não tenham interação expansiva com os humanos, eles aceitam carinhos e até receber o alimento na boca. Uma alimentação rica em nutrientes e proteína animal, aliás, é outro cuidado fundamental para a longevidade do animal. Jabutis são onívoros, ou seja, comem de tudo, e devem ter uma dieta variada diariamente. Frutas e legumes, folhas verdes escuras, como couve, agrião e espinafre, sirva tudo em pedaços. Complemente com ração para répteis, ovos cozidos, que podem ser oferecidos em pedaços com casca. Muito rica em cálcio, podendo ajudar no endurecimento do casco, a casca do ovo também deve ser ofertada triturada 3 vezes por semana sobre o alimento. Também pode ser oferecido ocasionalmente carne moída crua. Ah, eles também apreciam minhocas, caramujos, grilos e flores, como pétalas de rosa, hibisco e pé amarelo. A água deve ficar sempre disponível e ser trocada todos os dias. E após as refeições, a vasilha com restos de comida deve ser retirada para evitar decomposição. Quanto à reprodução, o acasalamento ocorre a partir dos 6 anos. A fêmea cava um buraco na terra e coloca seus ovos. Para diferenciar o macho da fêmea, a única forma antes da fase adulta é através de exame laboratorial. Já na fase adulta é possível observar o plastrão, que é a parte inferior do casco, onde no macho será côncavo, curvado para dentro, enquanto o da fêmea é liso, plano. Por fim, vamos esclarecer a diferença entre o jabuti e sua aparente tartaruga. Muitos confundem os dois, mas a tartaruga é de hábitos aquáticos, a lei do corpo na cor esverdeada. Enquanto que o jabuti é o réptil terrestre. Até a próxima, pessoal! Beijos e lambejos! Beijos!